Olá! Vamos fazer uma prática agora com o tema do relaxamento do esforço. Relaxamento do esforço não significa o relaxamento de todo e qualquer esforço, mas um relaxamento seletivo, um relaxamento parcial, um relaxamento daquilo que a gente pode entender como um esforço desnecessário. Então, o corpo não fica completamente largado, não fica completamente solto, mas a gente vai aprendendo a fazer um tipo de relaxamento inteligente. Partes do corpo que se relaxam para que o corpo possa se alongar e partes que precisam permanecer com uma certa tensão justamente para promover o alongamento dessa outra parte que se relaxa. Muito bem. Começamos com o nosso mantra. Então, se coloca em uma postura confortavelmente ereta. Inspiro. O Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahafriyapa Karavar Bhae Tejasvinam Vadhitamastu Mabinti Shabahri Om Shanti 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 Muito bem. Estamos nos deitando de costas. Então você se deita de costas, mantém as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão e já vai deixando as mãos entrelaçadas embaixo da cabeça com os cotovelos abertos. E aqui a gente começa, no primeiro momento, relaxando bem os braços, acomodando bem as escápulas no chão, ver se você pode soltar bem as escápulas e ver se você pode também relaxar a ponto de sentir que os cotovelos se soltam no chão. Os braços se soltam no chão. Para algumas pessoas isso já é um alongamento com uma certa intensidade. Tenta relaxar mais os ombros. Tenta soltar mais as escápulas, abrir mais a parte anterior dos ombros, região peitoral. E com isso deixa os seus cotovelos descerem mais, como se eles pesassem um pouquinho mais no chão. Será que dá para sentir os cotovelos um pouco mais pesados no chão? Então aponta os cotovelos para cima, eles ficam mais próximos entre si e com a força dos braços vem puxando a cabeça, trazendo o queixo perto do alto do peito. E com a força dos braços vem puxando a cabeça, trazendo o queixo perto do alto do peito. E aqui a gente começa a entender um pouco melhor essa questão do relaxamento, do esforço desnecessário. Os braços fazem força, os braços estão puxando. Mas o pescoço está relaxado, o abdômen está relaxado, não é um abdominal. O alto das costas, entre as escápulas. Isso tudo se relaxa e a cabeça vai ficando cada vez mais pesada nas mãos agora. E assim você permite o alongamento ir acontecendo. E volta ainda sustentando o peso da cabeça nas mãos. E solta a cabeça, os braços ficam ao longo do corpo. Percebe como é que fica a área do pescoço, dos ombros, escápulas. E a gente vai percebendo os ombros como essa estrutura complexa, não é? Tem a frente dos ombros, tem a trás, tem as laterais que se juntam com os braços. Tem a parte de cima que se liga ao pescoço, a parte de baixo, na região das axilas, que se conecta com as postelas. Então, os ombros são bastante complexos. Vai flexionando, aproximando os joelhos do peito e abraça os joelhos. Ou pela frente, ou se você preferir, por trás dos joelhos, pelas coxas. E aí, a gente vai tentando puxar os joelhos um pouco mais na direção do peito. Mas nessa intenção de que seja um relaxamento seletivo. E a gente vai tentando relaxar lá na lombar. Lá na estrutura do quadril. Então, você vai puxando os joelhos para o peito, mas sem deixar que o quadril saia do chão. Você vai numa intenção dupla. Os joelhos vêm se aproximando do peito e o quadril vai se mantendo ou vai até se aproximando do chão. E para isso, precisa relaxar toda essa estrutura muscular nas costas. Na transição sacro-lombar. Lá na região do quadril. Então, os braços fazem força. Para que toda essa parte das costas e do quadril possam se relaxar e se alongar. Agora, mesmo a força que os braços fazem, vê se dá para reduzir um pouco, sem perder a mesma amplitude que você tem agora. O rosto não faz força. O pescoço não faz força. Os próprios ombros fazem muito pouca força. Então, mesmo a força necessária, ela precisa ser bem localizada. Para que a gente não faça força onde não precisa. E solta. Volta a apoiar os pés no chão. Depois de cada postura, a gente fica, alguns segundos, percebendo os seus efeitos. O que aconteceu? E a gente vai procurar buscar esses efeitos, especialmente na área alongada. Às vezes, a área que fez força chama mais a atenção. Talvez você sinta os braços. Mas vai tentar procurar também o que acontece de forma mais útil. Aonde foi alongado. O efeito da força é mais evidente. O efeito do alongamento nem sempre é tão evidente assim. Então, apoiando bem os pés no chão. Empurrando os pés contra o chão. Vai subindo com o quadril. Vê o quanto você pode subir. Tem uma força. Tem um alongamento. Então, vê se você pode, agora, ir minimizando a força necessária para se sustentar nessa cultura. E, às vezes, quando vamos minimizando a força, a gente consegue até subir um pouco mais com o quadril. Com menos esforço. Deixa a parte de baixo do corpo te empurrar de baixo para cima, permitindo a abertura da parte de cima do corpo, essa parte frontal. Algumas posturas exigem mais esforço. Isso pode gerar um pequeno cansaço. Sente a respiração alterada. Sente a circulação alterada. Isso crama a atenção. Isso é um ponto onde a nossa atenção pode se posicionar. Mas tenta também levar o efeito para a área de alongamento. Parte da frente do quadril. Topo frontal das coxas. A face frontal da coluna, manívoa lombar. Mantenha a perna esquerda flexionada. Estende a perna direita lá para cima, apontando a planta do pé lá para o teto. Mantenha o quadril bem apoiado no chão. Mantira o quadril do chão. Tentei que estender bem a perna direita. A planta do pé é como se você estivesse empurrando alguma coisa para o teto. Tem uma força necessária. Tenta minimizar a força necessária para se manter nessa postura. Então, você segura com as duas mãos atrás da coxa que está com a perna estendida ou atrás, perto do joelho. E aí, os braços assumem a sustentação. Então, deixa os braços assumirem esse papel e deixa a perna direita e se relaxando um pouco mais. E você vai defendendo que essa perna se concentre no seu alongamento posterior. Aponta o calcanhar mais para cima. Traz os dedos voltados para baixo. Tenta crescer um pouco mais com essa parte de trás da perna. Toda a extensão da perna estendida. E deixa o braço segurar. E deixa a perna relaxar. Vê se dá para trazer um pouco mais a perna na direção do abdômen, na direção do tronco. Um pouquinho, pequenos movimentos. Vê o que acontece lá com o quadril. Tentamos deixar o quadril sair do chão. E a gente fica nesse trabalho fino entre uma força nos braços que procura ser a menor possível. E o relaxamento da perna. Flexiona, aperta a direita. Apoia o tornozelo na frente do joelho esquerdo. Como se fosse fazer um 4. E aí você vem flexionando, trazendo a perna esquerda mais próxima do tronco. Segura ou a frente ou atrás. A frente do joelho ou atrás da coxa. E vem puxando os braços de novo. Fazendo força. Uma força que você procura fazer com que seja a menor possível. Promovendo a possibilidade de relaxamento. Da perna direita. Da parte lateral. Região glútea. Então não deixa o quadril se elevar. Ele se eleva um pouco. Você tenta trazê-lo de volta para o chão. Essa ação dupla. É entre tentar trazer o joelho mais perto do tronco. E manter o quadril bem perto do chão. A gente percebe que essas coisas não são instantâneas. Não são imediatas. Não é logo de cara que a gente encontra qual é esse ponto ótimo de esforço. Qual é o ponto mais ajustado, mais adequado. E qual é o ponto do relaxamento. Então a gente precisa permanecer para ficar buscando que ponto é esse. Incomoda bem as escápulas. Incomoda o apoio da cabeça. Não deixa o queijo apontar lá para cima. Volta a apoiar o pé esquerdo no chão. Mantenha essa posição das pernas. Aí você cruza mais a perna direita sobre a esquerda. Os joelhos ficam sobrepostos. E a gente vai torcer. Então os braços ficam estendidos, abertos no nível dos ombros. Você pode elevar um pouco o quadril do chão. Elevar para o lado direito. E depois deixar que os dois joelhos caiam lá para o lado esquerdo. E vai relaxando. Deixando os joelhos descerem mais. Se você quiser, você vira a sua cabeça para o lado direito. Aqui tem uma força pequena que atravessa o corpo. Tem um relaxamento. E tem uma pequena força no sentido de aproximar o ombro direito. Aproximar os joelhos. E o relaxamento das áreas que estão sendo torcidas. Vai possibilitando um ganho de amplitude. Acompanhe a sua respiração. Percebe como a respiração é fundamental para ajudar a proporcionar mais relaxamento. Volta a cabeça. Volta. Apontar os joelhos para cima. Apoiar os pés no chão. Braços ao longo do corpo. As pernas podem ficar estendidas por enquanto. E compara. A sensação de um lado e do outro. Perna direita flexionada, esquerda estendida. Leva a perna esquerda lá para cima. Aponta. Planta do pé lá para o alto. Quadril baixo, apoiado no chão. Você tenta crescer com a perna estendida lá para o alto. Quadril bem assentado. E minimizar as forças necessárias para que a postura se sustente dessa forma. Os braços vão entrando em ação. Então você segura atrás a coxa. Os braços passam a sustentar e você pode relaxar melhor a perna esquerda. Vai passando a apontar o ar mais para cima. Os dedos mais para baixo. Intensificando o alongamento. Não deixa a perna ficar fazendo força. Deixa que os braços façam isso. Acomoda bem os ombros, as escápulas, o pescoço, a cabeça. Acomoda bem o apoio do quadril. E vê se dá para puxar um pouquinho mais a perna na sua direção. Como se você quisesse crescer do isquio esquerdo até o calcanhar esquerdo. Ops. 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 direito, vem trazendo o joelho mais perto do peito, abraça, acomoda bem a cabeça, acomoda os ombros, não deixa o queixo acontando para o alto, se precisar, acomoda com uma almofada embaixo da cabeça, tenta descer com o quadril e aí você vai trazendo o joelho direito na direção do peito. Tem que deixar o quadril subir, os braços fazem força, o apoio posterior se acomoda, perna esquerda se alonga, glúteo. A respiração pode te ajudar, talvez você encontre movimentos respiratórios próximos da região glútea do lado esquerdo. Existem movimentos, mas também a gente pode ir aprendendo a direcionar movimentos para lá. A prática 4 fala um pouco sobre isso, direcionar movimentos respiratórios. isso vai ajudando em uma espécie de alongamento ou de abertura de dentro para fora. volta o apoio do pé direito no chão, cruza completamente a perna esquerda sobre a direita, joelhos mais sobre o posto, empurra o pé direito contra o chão, tira o apoio do quadril, leva o quadril mais para a esquerda, para que durante a torção, aí você deixa os joelhos direitos para o lado direito, para que durante a torção a pelve fique mais alinhada a coluna, por isso a gente desloca a pelve um pouco lá para o lado direito, os braços ficam estendidos, as palmas voltadas para cima, deixa os joelhos caírem bem e, se você quiser, vira a cabeça para o lado esquerdo. Uma pequena iniciativa no sentido de aproximar o ombro esquerdo do chão e continuar tentando levar os joelhos na direção do chão. A respiração está acontecendo, o abdômen firme, vai deixando o relaxamento da área alongada, ajudando pelo próprio movimento da respiração. Muito obrigado, agradeço. Volta a cabeça Volta os joelhos O apoio das pernas, o apoio dos pés Os joelhos apontam para cima O apoio do quadril Braços ao longo do corpo Atende as pernas Pequeno instante de relaxamento Aqui nesse momento não tem nenhuma força A única força é a própria força da gravidade Então a gente deixa o corpo solto Para permitir que a ação da gravidade Faça o seu papel Sem criar resistências contra a gravidade nesse momento Relaxa, solta Mesmo assim A gente vai percebendo Tem várias áreas ao nosso corpo Seguem sustentando Pequenas tensões De forma desnecessária Então vai tentando reconhecer e escoltar Acompanha A região dos olhos Esses olhos estão realmente relaxados A testa Seus maxilares A língua A região dos ombros A pé As cápulas Estão completamente relaxados Se a região do astrolho pélvico Se as cortes São várias áreas do nosso corpo Que tendem a acumular alguma certa tensão E você vai identificando isso E você vai identificando isso Viramos de bruxos Continuamos Uma certa intenção De relaxar Então acomoda bem As pernas Os braços A cabeça Continua soltando As pernas Se unem Peito dos pés No chão No chão Queixo No chão As mãos entrelaçadas Sobre o quadril Sobre o quadril Os braços bem estendidos Então tem o apoio Na parte frontal Do corpo No chão Firma um pouco mais O pubis Contra o chão Isso traz uma leveza Para a região da cabeça Percebe isso O queixo O queixo quase já sai Do chão Os braços bem estendidos Vai apontando o queixo Para frente E para cima Tem uma certa força De elevação Do corpo Tem uma força De sustentação Mas ao mesmo tempo Tem uma área Sendo aberta Sendo alongada Frente do corpo Então a força De trás Sustenta a abertura anterior Relaxa bem A frente do corpo E deixa ela ser Alongada Então A face frontal Da coluna vertebral E mesmo a parte Que faz Força Tenta reduzir Sem perder amplitude Vê se dá Para fazer menos Bom Acomoda de novo Os braços A cabeça Vendo que algum Cansaço Que passe Passe Queixo no chão Agora os braços Para trás Ao longo do corpo Ou a palma das mãos No chão Ou os punhos Fechados Apoiados no chão As pernas unidas Sem se apoiar Na perna esquerda E também sem Torcer Até hoje Eleva a perna direita Lá para cima Volta Sem se apoiar Na perna direita Eleva a perna esquerda Apoi as mãos No chão Lá no peito Empurra o chão Com as mãos Vamos A balaça Na postura Da criança Se acomoda Sentando sobre Os calcanhares As palmas das mãos No chão A testa Sobre as mãos E aqui de novo A gente deixa A acomodação Acontecer Reduzindo as resistências Os impedimentos Do corpo Deixando a gravidade Atuar A respiração Tem seu papel Recolhe um pouco O abdômen Deixar O abdômen Se aproximar Um pouco mais Das coxas Recolhendo também Um pouco o abdômen A gente leva A respiração Mais para as costas Mais para o quadrinho Sem tirar o quadril De onde está Tenta levar A testa Um milímetro Para frente Distante do quadril Se tiver fácil Mais um milímetro E vê como isso Modifica A condição Das costas E Vai elevando O tronco Passando as pernas Estendidas A frente A gente deixa A perna Direita Estendida A esquerda Se flexiona A planta do pé Apoia A parte interna Da coxa Posiciona bem O quadril Colina E a A gente vai Fazer Uma inclinação Do tronco A frente Com todos os movimentos Que forem necessários Para que você vá Se acomodando Sem nenhuma pressa Nessa postura A gente leva um tempo Até se encontrar Até se encaixar Vai reconhecendo Os movimentos necessários Onde alonga Onde o corpo Oferece resistências E aí Estamos falando Do relaxamento Do esforço Desnecessário Então não é Um relaxamento De todo esforço De toda atenção Os braços Estão fazendo Uma certa atenção Justamente Para poder Acentuar O alongamento Posterior Da perna Estendida Que se relaxe Na parte de trás Do quadril Na parte Nas costas Na região Lombar Então deixa os braços Terem sua atuação Aqui Enquanto isso Vai tentando Relaxar Atrás da perna Direita Glúteo E percebe Que nas costas Isso sim Inverte E a área Mais alongada É o lado esquerdo Da coluna Para a esquerda Tem uma outra parte Do corpo Que também É importante Permanecer ativa A região Do baixo Ventre Então recolhe A parte inferior Do abdômen Do umbigo Para baixo Como se nisto O quadril Fosse um pouco Empurrado Para trás A vértebra Oposta Empurrada Para trás Então os braços Têm uma força O abdômen Têm uma força Trazem um encaixe E o resto do corpo Vai se relaxando A respiração Tem um papel Importante Nesse processo E aí você Só deixa O alongamento Acontecer Tem uma continuidade Tem uma continuidade E volta Troca Posição das pernas Fazemos o mesmo Por outro lado Reconhecendo Que tem Um recomeço Então a gente Vai de novo Buscando Os ajustes Os movimentos Até o corpo Começar A se soltar Vai reconhecendo As áreas De resistência Vai tentando Relaxar Os braços Têm a sua Atividade Justamente Para que toda Essa região posterior Do corpo Possa se soltar Atrás da perna esquerda Glúteo E nas costas Principalmente agora Do lado direito Da coluna Para a direita Deixa a respiração Atuar E se você Então traz Essa atividade No abdômen Recolhe o abdômen A respiração Ganha mais potência A respiração Obrigado. 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 As pernas cruzadas. Que forma como você preferir. Talvez um pé à frente do outro. Talvez meia loto. Talvez cruzadas da forma simples. Como você vai caminhar. E fazemos. Yoga mudra. Apoiando as mãos no chão. Sem deixar o quadril se soltar. Vai soltando o tronco. Como se a testa fosse na direção das mãos. Mas não deixe o quadril se elevar. Então aqui a gente tem uma ação dupla. De tentar aproximar a testa das mãos. E ao mesmo tempo manter o quadril no chão. E relaxar o corpo nessas condições. Não um relaxamento completo. Que deixa o corpo. Num estado de abandono. Que permite o quadril sair. Onde você perde o contato com o corpo. Você mantém o contato. E vai relaxando. No sentido de deixar o corpo. Oferecendo menos resistência. Essa ação da gravidade. Essa aproximação do corpo. Do chão. E se isso tudo está fácil. Tenta. Levar a testa. Um milímetro mais para frente. Ou talvez mais um. Sem tirar o quadril. Alonga um pouquinho mais. A coluna. E de um em um milímetro. Você encontra o seu ponto. Sempre a gente pode encontrar. Intensidade. Em qualquer postura. Então se está muito. Solto. Se está muito frouxo. Busca um pouquinho mais. De intensidade. Crescendo. Ganhando espaço. E volta. Coluna ereta. Acomoda. Suas mãos e braços. Como você preferir. Talvez apoiando. Sobre os joelhos. Talvez mantendo. No colo. Na frente do corpo. Aqui a gente procura. Encontrar. A condição. De menor esforço. Na postura de meditação. Para isso. A gente precisa de. Um bom apoio. Dos isquios. Em relação ao chão. Para isso. A gente precisa de um bom. Alinhamento. Uma verticalização. Da coluna vertebral. Sem deixar. A coluna cair para trás. Nem para frente. Sem deixar. Que a coluna se. Arredonde. Ou que a coluna. Perca suas. Curvaturas naturais. Qualquer uma dessas condições. Qualquer uma dessas condições. Vai exigir. Um esforço. Desnecessário. Então. Se você precisar. Sobe o quadril. Apoia numa. Almofada. Apoia num bloco. Senta num banco. Ou numa cadeira. Deixe a coluna. Naturalmente ereta. As outras posturas. As outras práticas. As outras práticas. De base. Vão ajudando a gente. A ter cada vez mais. Flexibilidade. De quadril. Coluna. Ombros. Membros. Justamente. Para que a gente possa. Pegar numa postura. Sentado. Cada vez com mais conforto. Mas aqui. A gente dá atenção. Para essa postura. Quadril relaxado. As pernas relaxadas. Tentando deixar os joelhos. Se aproximarem do chão. Se os joelhos estão altos. Sobe o quadril. Senta na almofada. Senta no bloco. Relaxa. Relaxa as pernas. E o quadril. Usa o apoio dos isquios. Para. Crescer com a coluna vertebral. O topo da cabeça. Lá para o teto. Aqui tem duas forças. A força da gravidade. Que leva o peso do corpo. Para o chão. E a força antigravitacional. A partir do apoio dos isquios. Que percorre o eixo vertebral. E leva o topo da cabeça. Lá para cima. Tenta crescer um milímetro mais. Com a sua coluna vertebral. Vê se dá para reduzir o esforço necessário. Será que dá para fazer menos esforço? E dá para crescer um milímetro mais. Com a coluna. E fazer menos esforço. Sentir os ombros descendo. Os braços pesados. O quadril e as pernas pesadas. Sentir os órgãos internos. Se acomodando. E ao mesmo tempo. A coluna vertebral. Serguendo. Para cima. Atravessando todo o corpo. Passando por entre os ombros. Sustentando a cabeça. O topo da cabeça. Lá para cima. O corpo solto. E ao mesmo tempo leve. Relaxado. Mas não largado. A atividade da coluna vertebral. Permanece. Viva. E tem uma atuação no baixo ventre. A parte baixa do abdômen. Um pouco para dentro. E um pouco para cima. Que vai de mãos dadas. Com a atividade da coluna. E uma respiração. Que não te joga para baixo. Mas que te suspende. A gente fica aqui alguns instantes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vê se dá pra sentir Essas duas forças simultaneamente A gravidade Que atravessa o corpo De cima pra baixo Acomoda os ombros, os braços Quadril, órgãos internos E a força antigravitacional Que atravessa o corpo de baixo pra cima A partir do apoio Principalmente nos isquios Sustentado por essa Força contínua do baixo ventre E a atividade da coluna vertebral Atravessa todo o tronco Passa por entre os ombros Pescoço, cabeça Topo da cabeça lá pra cima A respiração contribui Pra esse efeito ascendente É como se você criasse Um espaço em torno da área do coração Cria esse espaço com a respiração E acima da área do coração Se você quiser Você continua assim por mais um tempo Ou você se deita Ou segue Da forma como você preferir A gente fica Por aqui Agradeço E aí E aí